Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maíra Santana e esse é o blog pessoal C&C. Eu comprei recentemente a minha cama box, que eu já tava precisando de uma cama, na verdade a minha era normal, daquelas bem antiguinhas. E aí eu fui comprar a cama e resolvi comprar a Queen. Olha, dela, como já tô mostrando pra vocês desde o começo, ela é da Soft Spine Laundries, né? Pillar On Side Molas Ensacadas, que é de mola ensacada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a largura. É assim, a marca tá assim, ó, colchões Meron. Conforto e qualidade em primeiro lugar. Eu não sei, assim, não é uma marca que eu seja conhecida também, até porque eu comecei a pesquisar agora. Olha só aqui, a largura da espuma. Aí ela tá escrita ali, ó, Meron. E ali ela tá escrito Londres, né? Mas como vocês viram aí no começo, né? O pezinho dela é ali, ó. São seis pezinhos. E aqui também, ó, escrito Meron. Eu gostei muito dela. Eu achei, assim, que a qualidade dela é boa. O colchão também, assim, é bem... É bom, que é mola ensacadas, bem macia. Porque aqui eu tinha, era ortopédica, mas também era muito velhinha. Já tava doendo, assim, muito as costas. Aí aqui, deixa eu mostrar a especificação aqui, ó. Soft Spray... Spray... Ô, gente, meu inglês tá péssimo. Spray Londres, né? Olha só aqui, ó. Pílula. Aí fala aqui, pílula americana. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou ficar aqui um pouquinho, segurando. Que é pra vocês verem, assim, as especificações dela. Gente, aproveita. Deixa um like nesse vídeo. Deixa algum comentário se você conhece essa marca, se você não conhece. É bom a gente gravar a resenha, assim, porque as pessoas ficam conhecendo um pouco mais, né, de outras marcas. Porque as pessoas sabem que tem outras marcas aí, né? Mas a gente, às vezes, fica só focado só naquela marca mais famosinha, né? E até o momento eu tô satisfeita. Tem poucos dias também que eu comprei. Olha aí. Ó, 52 centímetros de altura, 1,98 de comprimento e largura 1,58. Ela é bem altinha mesmo. Tá quase assim, que eu sou baixinha também, não dá nem pra fazer. É base. É, aí eu já aproveitei também, já comprei dois lençóis de cama, jogo de cama, que é casal queen, 4 peças. Aqui, comprei essa aqui e essa já. Duas, porque as outras ficaram tudo curta aqui, que era cama normal, né? Então, é isso, gente. Esses dois aqui eu comprei na Rainha, lojas Rainha. E essa aqui eu comprei numa loja em Juazeiro, que foi Valentim Móveis, foi onde eu achei. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Espero que possa ter ajudado vocês em alguma coisa. Deixa um comentário aí se vocês conhecem essa cama, né? Essa marca, viu? Então, é isso. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!